Dom Cláudio Umes foi nomeado bispo em 1975 na Diocese de Santo André, no ABC Paulista, no período de intenso movimento de trabalhadores, quando o então bispo abriu as portas para brigar perseguidos da ditadura militar. Foi transferido para a arquidiocese de Fortaleza, onde ficou pouco mais de um ano, e depois foi nomeado arcebispo de São Paulo. Em 2006, foi nomeado cardal pelo Papa João Paulo II. Participou da eleição de dois papas, Bento XVI e Papa Francisco, quando, inclusive, incluído na lista dos candidatos. Dom Endegar Erte, o bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, lamenta a morte do cardeal, defensor de muitas causas. Ele encarnou, diríamos assim, a vida de São Francisco de Assis e a vida da igreja, a simplicidade, a profundidade, amor às pessoas, amor àquilo que o Papa fala da ecologia integral. Um homem que estava em uma harmonia com as pessoas e com todo o cosmo. Diríamos assim, esse é o grande legado. A sua profundidade, o seu amor às causas sociais, às causas comuns da sociedade, às causas da igreja, e, acima de tudo, a dignidade das pessoas. Sobretudo, diríamos assim, um olhar preferencial pelos pobres, pelos excluídos, pelos indígenas, pelos ribeirinhos, por todas as pessoas que tinham suas vidas ameaçadas. Para Dom Endegar, cardeal Humes falava a partir de seu exemplo baseado no Evangelho. Marcará por séculos a história da Igreja do Brasil, pelo modo como ele abordava os temas tão importantes. Numa sociedade em que temos crises de personalidades equilibradas, inteligentes, saudáveis, diríamos assim como referências. Eu tenho um exemplo assim, no Evangelho de Lucas, quando Jesus estava na sinagoga, quando Jesus falava, as pessoas tinham os olhos fixos nele, porque da boca de Jesus saíam palavras encantadoras. Diríamos assim, Dom Cláudio, quando ele falava, de uma forma muito meiga, muito profunda, uma pessoa de esperança, uma pessoa alegre, uma pessoa de paz, e de sua boca saíam palavras encantadoras. Com certeza, esse é o grande legado. É o testemunho também para muitos jovens que gostariam de dedicar à causa do Evangelho. A causa do Evangelho é uma causa social, política, econômica, religiosa e educacional. E Dom Cláudio soube muito bem conjugar todas as causas a partir do Evangelho. O Papa Bergoglio lembrou que cardeal Humes lhe falou do exemplo de Francisco de trabalhar pelos pobres. O Papa Francisco lamentou ontem profundamente a morte de Dom Cláudio, pelo seu amor, a sua cumplicidade com este cardeal, pela inspiração, com certeza, que Dom Cláudio pôde também dar ao Papa Francisco. O Papa Francisco, como alguém que sabe escutar, escutou muito bem os conselhos de Dom Cláudio e os efeitos do pontificado, nota-se, são visíveis ao modo como o Papa Francisco tem assumido, diríamos assim, esses excelentes e maravilhosos conselhos de Dom Cláudio. Que Deus o tenha na sua eternidade. E eu tenho certeza que as causas sociais, em especial, a causa da Amazônia, tão sofrida, tão bagunçada pela política, tenha no céu um intercessor, um protetor. Como estão dizendo muitas pessoas pelo Brasil, nós hoje perdemos um profeta do meio ambiente, um profeta da ecologia, um profeta da casa comum. Que ele, no céu, interceda por todas essas causas tão nobres à igreja e à missão evangelizadora.